Desde o início do mês, esse trecho da rua Walter Noronha está interditado. O local passa por obras para a construção de uma nova ponte. A medida foi tomada devido a problemas encontrados pelos profissionais da prefeitura no local. A ponte que acessa o Jardim Itália, o Veredas, a prefeitura já vinha observando há algum tempo uma movimentação ali naquela ponte, ela apresentava uma diferença de nível, ela foi cedendo. Ao longo do tempo a gente vinha fazendo esse acompanhamento e programando para fazer a execução de reparos ali. Nos últimos dias a gente observou uma movimentação grande, em um período de uma semana, um período curto. E aí a gente ficou assim, a prefeitura ficou preocupada no sentido de tráfego de veículos pesados, caminhão de material de construção, caminhão de lixo, muito fluxo de veículos, porque é uma ponte que acessa um bairro bem movimentado ali. Então, assim, por precaução, foi feita uma interdição ali do acesso nessa ponte. E aí a gente abriu ali a ponte para fazer uma prospecção do solo e identificar o que estava ocorrendo realmente. O que a gente identificou? Houve uma corrosão do tubo, que é interno ali da ponte, e realmente oferecia risco. Quando a gente abriu, até assim, a gente ficou mais aliviado de ter interditado porque realmente estava perigoso. E agora a gente já fez essa prospecção de solo, a gente já identificou o problema e já está providenciando os cálculos estruturais para a execução da nova ponte. Estamos em um período chuvoso, o que dificulta os trabalhos de construção. Mas devido à estrutura ter cedido, não foi possível esperar um período de estiagem para começar a mexer no local. Então, época de chuva não é uma época propícia para se fazer obra em ponte, mas como ela cedeu muito, não teve como esperar a época do período da estiagem. Então, a gente está dependendo de fator climático também, a gente já está providenciando esse projeto e o cálculo para estar executando o reparo e fazer uma ponte bem feita que suporte o tráfego de veículos mais pesados, um caminhão de concreto, por exemplo, que passe ali tudo para atender a demanda do acesso do bairro, que é um acesso bem movimentado. O projeto está sendo finalizado, as especificações todas, para a gente efetuar o orçamento e a licitação para a compra desse material. A gente tem várias opções. A gente está avaliando qual a melhor técnica, de um modo que seja mais rápida. O fator tempo, a gente está levando muito em consideração, até mais, às vezes, que valor ali. São equivalentes, mas a gente está optando por o que for mais rápido. Nesse momento, os moradores devem usar caminhos alternativos para ter acesso ao bairro. O local realmente estava perigoso, podendo acontecer um acidente. A gente pede paciência e, assim, realmente oferecia risco, sabe? Foi importante essa interdição. Quando o prospector ali, a gente viu que realmente era importante interditar. Estava com um problema realmente ali no local, né? E a gente pede que acessem as outras duas, a outra ponte, né? Para acesso ao bairro. Com certeza, atrapalha um pouco, né? Esse fluxo, porque dá uma volta grande. Mas é por uma boa causa. Estava realmente perigoso ali. Inclusive, a gente já está vendo, na sequência, cálculo e substituição de outras pontes, já para prevenir essa situação que aconteceu ali. O município tem dois córregos, né? Que cortam o município longitudinalmente aqui, né? Então, tem várias pontes. E algumas realmente estão com problemas e merecem serem refeitas.